Manter o seu bote inflável conservado é muito simples. A Nautospecial disponibiliza dois produtos de fundamental importância para a limpeza e conservação do seu bote inflável. Bote limpo, que é um produto que vai remover toda a sujidade, a impregnação, marca da linha d'água, tanto no Hypalon ou se não no PVC, qualquer um dos dois materiais. E uma vez limpo e seca essa superfície, você vem com um protetor de bote, aplicando ele a fim de poder proteger e evitar que essa sujidade gruda novamente em cima dos infláveis com grande facilidade. Então com essa dupla você vai deixar seu bote inflável impecável.